Música Em tempos mais na provação, na dor maior, na tentação, irei buscar ao meu Senhor, com zelo ferem mais feitos. Música Bendita a hora de oração, de doce, calma e devoção, que leva ao céu o seu odor, enchei o suadro ao meu Senhor. E fim da hora de aflição, dos dias maus a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Música Bendita a hora de oração, pois vira-nos em comunhão, e traz-nos fé e mais amor, enchei o mundo de dulçor. Desejo a vida que fim dar, com fé e amor, em constante orar. E lá no céu, junto ao Senhor, será eterno meu amor. Bom dia queridos irmãos, estimados amigos, estamos a iniciar mais um maravilhoso acompanhamento da Palavra de Deus, para que nós possamos confortar todos aqueles que nos escutam nesta hora. Vamos orar. Música Ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão, esse amigo é Jesus, que está pronto a nos socorrer. Fazemos oração nesta hora, para interceder perante Jesus Cristo, que está no Santuário Celeste, por aqueles que estão padecendo necessidades físicas, mentais e lutas espirituais, tentações carnais e tentações de toda a ordem. Senhor Jesus, vencer com a pregação, vencer com a Tua Palavra, que a Tua Palavra enche o nosso coração, preenche o nosso vazio, e revele todos os Teus segredos para os Teus servos nesta hora. Muitas perguntas se podem colocar, Tu respondes Senhor. Por isso, possamos fazer perguntas à Tua Palavra de Deus, que ela responda a Bíblia. Tu peço e agradeço, no nome Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bom dia! Bom sábado! Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Oh, que Deus em coração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque não recorremos, não com Deus em coração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem socorro, lindo é Cristo em oração. Oh, ferver um outro amigo, tão gracioso em compaixão. Aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando entornos nos falecemos, Cristo estende-nos a mão. Em oração. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E é isso aqui, Deus que nos despreza, Cristo é nosso em oração. Amém. Amém. Vamos... cantar, louvar a Deus que é tão bom, maravilhoso, é que aqui chegámos para estudar a tua palavra Senhor, aqui chegámos nesta altura do ano do campeonato, como eu costumo dizer, na altura do fim do tempo da graça e que muito triste podíamos ficar, mas poderíamos também ficar muito alegres que é nosso dever ir nos alegrar na salvação que ele traz debaixo das suas asas. Eu estou neste dia, quando faço uma pregação, eu fico cheio de amor, não que não o tenha, mas que é a oportunidade de expressar verbalmente tudo o que está dentro de bom, não é? Tudo o que está de Deus para mim e queria partilhar com os queridos, estimados irmãos, irmãs e amigos e companheiros de trabalho e todo o mundo que eu não conheço, mas que serão bilhões e seriam trilhões de pessoas que deveriam ouvir estas palavras. Revelações da palavra de Deus, revelações da Bíblia, o que é que a palavra de Deus tem para nós? Nós estudamos os livros de A a B, a Bíblia, os testemunhos seletos, os atos das nações, o grande conflito, e o que é que isto tem para nós? Qual é a mensagem? Qual é a última mensagem? Esta é uma pergunta que muitos me fazem, qual é novidade? Como estás, meu pai? O que é que tu dizes? E sempre que eu digo um texto de lenoite, eles ficam agradecidos. Mas hoje eu vou buscar a Bíblia, a minha velhinha Bíblia, a minha Bíblia, que eu adquiri e comprei-a aos evangélicos, só por uma questão de simpatia, uma questão de curiosidade também, mas uma questão de lógica. Não fui comprá-la à Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo já quase a ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo dia. Está uma Bíblia feita para o povo, como costumam dizer, uma Bíblia para todos. Sem traduções, ou filiações a uma Igreja, como costumam dizer, esta Bíblia torna-se uma espécie de uma mola de impulsionador a dizer, foi Deus que disse. Os reformadores, o Martim Lutero, o João Mousse, Calvino, Wesley e tantos outros, como os valdenses, viviam pela palavra de Deus, era a Bíblia. Eles não citavam alguém, não citavam ninguém, a fonte deles não era o Senhor, ou a Senhora, ou alguém disse, ou o pastor disse, ou a Igreja disse, não, eles iam, está escrito. E aqui, meus irmãos, tem uma passagem em Amós, que me mostra a necessidade de conhecer verbalmente, textualmente, dentro do nosso coração, a palavra de Deus. Mas vejam o contexto profético, é a revelação da profecia da Bíblia. Eis que vem dias, está a dizer, em Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome à terra, ou sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Grande verdade que está aqui, grande profundeza. Então nós temos sede, não é? Eu tenho sede, e vou logo beber, e logo sempre com uma garrafinha de água, vou beber água, sempre, sempre, quando eu me esqueço, quando eu me esqueço, eu passo mal, como se me dizer. E quando eu chego a casa, eu vou para comer, venho para comer, quando eu me levanto, eu levanto-me para me preparar para um bom pequeno almoço. E aqui diz, que não vai ser isso que vai acontecer, essa fome, essa sede, vai ser fome e sede da palavra, de pão, de eterno, da palavra de Deus. Como disse Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 4, que está aqui escrito, tem um aponte, muito, muito, e a semana passada, lembram-se que eu fiz, uma profundidade, de Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, e uma das passagens, que eu citei, e costumo frisar, e nessa pregação, Jesus disse, nem salve pão, vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. E neste tempo, muitas pessoas, se vão perder, dá quase que a maioria, se vão perder, porque não comeram, fisicamente, não é fisicamente, não comeram, o pão do céu. Jesus, é o pão do céu, e não o comeram. Como não o comeram, mais tarde, nós estamos a preparar-nos para a crise final, para os vivimentos finais que eu irei, mais tarde, eles não vão ter suprimento físico, mental, espiritual, ou seja, não tem a palavra de Deus no seu coração, e diz a Bíblia, em Amós capítulo 8, versículo 11, e agora o versículo 12, eles irão à procura, irão vagabundos, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando, buscando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e não me acharão. Que coisa estranha. Para mim, é estranho, e para vós também será estranho. Não vão encontrar ninguém, nenhum pregador, não vão encontrar nenhum livro, não vão encontrar nenhumas escrituras, não vão encontrar nenhum livro, nenhuma pregação, não vão encontrar nenhuma igreja, não vão encontrar nenhuma Bíblia, porque não há. Nesse tempo, vão ser retiradas das parteleiras, e de onde estiver, toda a literatura, todos os folhetes, todos os livros do Espírito de profecia, todos estão sem palavra de Deus. Ninguém tem. Porquê? Porque acabou o tempo da graça. A perseguição já está há muito tempo a desenrolar-se, e os pregadores, como eu e como você, e como milhões de pregadores que existem, uns silenciaram-se, outros estão presos, outros acabaram por falecer na perseguição, e outros estão fugindo nos montes, lá há muito que ninguém nos pode estar com eles, ou Deus é que está com eles e os anjos, e estes dizem aqui, que vão ter um mar, o mar, pode ser o mar Atlântico, reparem, do mar Atlântico para o mar Pacífico, passou para o outro lado da América, que estamos aqui no continente Europeu, e passaram do continente Europeu até o outro continente, passaram do continente da América, e chegando ao Pacífico, para o outro mar, do mar ao outro mar, são mais de 7 mil quilómetros, acho que são quase 20 mil quilómetros, o mar Pacífico tem 7 mil quilómetros quadrados, portanto, será mais de 7 mil quilómetros de percorrer, é porque eles podem navegar, podem andar de avião, mas não encontram especificamente aquilo que procuram, que é a Palavra de Deus, qual é o valor que as pessoas dão à Palavra de Deus, muito pouca, muito pouca, muito, muito pouca, muito pouca, desvalorizam completamente, 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 eu digo isto, sinto muito dizer, mas dentro mesmo do povo adventistas, é que tinha muito pouco valor dão à Bíblia, e digo isto com grande tristeza, tristeza para mim, e tristeza para o meu povo, eu procuro pela graça de Deus, ter sempre a Bíblia à mão, para perguntar, para analisar, para responder, para indagar, para saber o que é que é dizer, para saber o que é pensar, o que é que é decidir, o que é que eu estou a dizer se está escrito, então, nestes dias, falei sobre, estão-me a falar sobre o tema, e eu levo-me para a Bíblia, se não é, eu costumo pensar, devo assim fazer, para a Bíblia, que diz, estão-me a falar de um assunto, que não vou agora falar nele, mas o assunto é sobre heranças, heranças e poção, heredades, e que é muito dinheiro, pronto, já estão-me a ver o problema, há um grande problema, um grave problema este mundo, mas, na Bíblia, há um texto que responde a esta idolatria, está em Isaías, está em Isaías, já estou aqui apontadinho, ou seja, para não andar a desfolhar, a procurar e a perder muito tempo, está em Isaías, capítulo 2, e versículo 20, diz assim, com licença, naquele dia, cá está outra vez, naquele tempo, estamos a apontar para o futuro, naquele dia, o homem mau, quer dizer, o homem, lançará às talpeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, fizeram, para, ante eles, se prostrarem, portanto, para que andarem preocupados, distraídos e perdendo tempo nas coisas deste mundo, como casas, carros, piscinas, hotéis, restaurantes, bancos, banqueiros, dinheiros, tudo isso são ídolos de ouro, de prata, e de metal, e de ferro, e de pedra, e de bronze, e de madeira, tudo isso vai servir para a condenação dos homens, que adoram esses ídolos, e eles, nesse tempo, lançaram para as covas, porque aquilo tornou-se uma repreensão, tornou-se, para eles, uma vergonha, servir aos ídolos de ouro, de prata, e diria de ferro, de cobre, de metal, de pedra. Como há pessoas que gastam viagens em gastar fortunas, para fazer uma viagem, e desta semana, vi uma reportagem de um jovem, com um valor de, efetivamente, humano, sinceramente, era um ser humano, que fazia viagens, triáculo, um sábio, que é triáculo, mas que se gasta muito dinheiro, a fazer uma viagem, mesmo que seja de bicicleta, a nada, e a correr. Porque tem que mandar a bicicleta, por exemplo, para um determinado ponto, que está programado, em que ele, naquele dia, chega lá, para levantar a ser bicicleta. Por exemplo, ele nunca vai tomar o comboio, nem vai tomar o avião, mas vai ter que andar, a pé, e bicicleta, e a nada. E isto demora tempo, muito tempo, programação e logística demoram muito tempo a programar, tem o seu, tem a sua ciência, mas também tem a sua, como costumo dizer, o seu reforço, o seu esforço monetário, porque está de férias, não está de férias, está a trabalhar, e alguém tem que entrar pela madeira dentro. Se não for eu, tem que ser um banco, ou uma banca. Eu tenho que falar assim para as pessoas, se confirmar que estas coisas são sérias, e eu as levo a quase, a quase, a dizer que isto é uma paródia que as pessoas estão a fazer, a distrair-se com este mundo que se tornou um entretimento, um entretimento para muitos, em várias modalidades. Dito isto, as pessoas não gastam tempo, de gastar tempo, gastam, o tempo foi-lhes dado, gastam tempo em coisas fúteis, antes de gastar o tempo, o tempo deve ter que ser gasto em coisas de qualidade. E uma delas é a oração, o estudo da Bíblia e o testemunho. Estas são as senhas, as três senhas do cristão. É a Bíblia, a oração, o estudo da Bíblia e o testemunho. Então, o que é que vai acontecer a estes homens e estas mulheres, estes seres humanos, como no tempo dói? Há um texto que se encontra em Ezequiel, e penso, está em Ezequiel 33, está aqui apontado, eu apontei-o, vamos agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá.